Música Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o jogo Évora, da Mabel Games. Este é um jogo então do design a João Quintela Martins e é um jogo de 2 a 4 jogadores com 8 ou mais de idade e dura mais ou menos 60 minutos. Em Évora vamos ser os construtores do templo romano de Évora, mais particularmente das suas colunas. E para isso vamos fazer as várias ações numa rondelle para depois conseguirmos colocar as nossas peças da nossa cor e conseguirmos elevar as várias colunas e com isso pontuar. Por isso mesmo vamos já ver aqui na mesa como é que se joga este Évora, da Mabel Games. E como sempre iremos começar com a preparação do jogo e também como normalmente iremos colocar o tabuleiro de jogo no centro da mesa. De seguida iremos pegar em todos os blocos neutros os brancos e iremos colocá-los por cima dos círculos que têm 2, cobrindo todos esses círculos. De seguida iremos adquirir o trabalhador cinzento, o centurião, iremos colocá-lo no estaleiro que é a rondelle aqui em baixo e irá ser colocado sempre no canto superior esquerdo dessa rondelle, aqui neste espaço. De seguida serão adquiridos os bónus imediatos, serão colocados então aleatoriamente nos espaços no centro do templo. Assim, de seguida serão adquiridas todas as cartas separadas por cor e cada pilha de cor será baralhada individualmente. E cada pilha será colocada também no centro do templo na cor respectiva. De seguida pode ser iniciada a preparação de cada jogador e cada jogador irá escolher uma cor e levar todos os componentes dessa cor para si. Todos os trabalhadores, todas as bonificações de colunas, todos os blocos de coluna da sua cor, todos os capitais da sua cor e o disco de marcação de pontos da sua cor que irá imediatamente colocar no início da trilha de pontos. Sempre que um jogador ganhar pontos irá avançar tantos pontos, tantos passos nessa trilha com pontos ganhos. Os restantes componentes serão colocados à sua frente e, lembrando que, os marcadores de bonificação das colunas serão colocados com o 3 virado para cima e não o 5. Nunca poderá ser virado então para o valor 5, a não ser por efeitos do jogo. De seguida será escolhido o primeiro jogador e esse jogador irá levar um marcador de primeiro jogador, que é este, para a sua frente. Finalmente, começando no primeiro jogador e indo pela esquerda, que é o jogador irá colocar um dos seus trabalhadores num dos quadrados na rondela. Atenção, o quadrado terá que estar vazio, isto é, não poderá ter nem outro trabalhador de jogador, nem trabalhador cinzento. Se houver apenas dois jogadores, será repetido novamente esta ação de colocar mais um trabalhador, prefazendo então quatro trabalhadores, dois por cada jogador. Num jogo de três jogadores serão colocados dois capitais nestes espaços, que foram trancados, e num jogo para dois jogadores serão também tapados estes dois espaços, reduzindo então ainda mais o número de colunas a ser construídas. O objetivo de Évora é ganhar pontos de vitória. Para isso, os jogadores irão construir colunas no templo para pontuar cartas verdes e pontuar as mesmas colunas durante o jogo, quando colocam uma peça e no final do jogo, por maiorias, na coluna e nos níveis das várias colunas. O jogo irá decorrer por turnos consecutivos, começando no primeiro jogador e depois indo pela esquerda a favor do ponteiro do relógio. No seu turno, cada jogador irá mover o seu trabalhador no estaleiro, sempre a favor dos ponteiros do relógio, e irá realizar a ação onde colocou o seu trabalhador. Para isso, irá colocar peças, irá colocar bónus, irá adquirir e jogar cartas. Isto irá decorrer até que alguém gaste todas as peças ou todas as colunas sejam construídas. O turno de um jogador será composto por duas fases. Na fase 1, o jogador irá mover o seu trabalhador no estaleiro. Na fase 2, depois de mover o seu trabalhador, o jogador irá biscar uma carta das cartas presentes no templo, ou irá realizar a ação do estaleiro. Antes ou depois de uma destas ações, isto é, ou a ação do estaleiro, ou biscar uma carta, o jogador poderá jogar uma carta que tenha na sua mão. Depois de fazer o seu turno, o jogador irá passar a vez ao jogador à sua esquerda, que irá fazer o seu turno da mesma forma. Para mover o trabalhador, o jogador irá escolher um dos três próximos quadrados que estejam num grupo consecutivo livre. Irá colocar aí o seu trabalhador, irá passar à fase 2, onde irá escolher se quer biscar uma carta ou fazer uma ação do quadrado. Isto é, neste caso, os três quadrados livres seguidos do azul serão este, este e este. Portanto, ele irá escolher um destes três. Mas, do verde, serão este, este ou este. Quer dizer que ele iria não poder escolher este, nem este, porque já estava outro, iria escolher um destes três. Ou mesmo se passa aqui, o roxo agora, não poderia escolher nem este, nem este. Estes seriam os seus três primeiros. Mas, vamos dizer que o cinzento está aqui, ele não poderia escolher nem este, nem este, nem este. Teria que escolher um destes três, passando por cima destes dois jogadores, porque estes são os três blocos quadrados de ações seguidos. No jogo de dois jogadores, o jogador irá escolher um dos seus trabalhadores para mover da mesma forma. Podendo tanto mover um, como mover o outro. Mas, apenas o que foi movido, irá contar como o seu trabalhador, nesse turno. Depois de se mover, e se escolheu a ação de biscar uma carta, ele irá biscar uma carta que esteja no topo de uma das pilhas ainda disponíveis, colocando-a à sua frente. Apenas levando a carta para a sua mão no final do seu turno. O que significa que uma carta biscada num turno, apenas pode ser utilizada num turno posterior. Caso não haver mais cartas das cores escolhidas, o jogador irá pontuar dois pontos e não irá ganhar nenhuma outra carta. Se o jogador escolheu fazer uma ação mostrada no quadro onde colocou o seu trabalhador, então é obrigado a fazer a ação na totalidade, se possível. Mas, podendo apenas fazer parte da ação, se não for possível, fazê-la na totalidade. Por exemplo, se escolheu esta ação e já não houvesse mais destas peças neutras brancas, eu poderia apenas colocar a sua peça. Mas, se ainda houverem peças brancas, ele é obrigado a colocar a sua peça e uma peça branca. Existem várias ações de construção. Sempre que existe, então, um bloco cilíndrico ou um capitel, que são, então, os blocos quadrados, o jogador irá, então, poder construir de acordo com essa ação. Sempre que existe um bloco branco, ele vai utilizar um bloco branco. Sempre que existir um bloco de cores cilíndrico, ele vai usar um dos seus blocos de cor cilíndrico. Sempre que existir um bloco quadrado, ele irá utilizar um dos seus capitéis. Quando existe mais do que dois blocos, esses blocos poderão ser construídos um por cima do outro, que é o exemplo deste. Obrigatoriamente, será, então, construir este, um do sua cor, e um bloco neutro por cima. Se houver dois blocos, serão, então, colocados dois blocos, mas não podendo ser na mesma coluna, porque estão separados, ao contrário destes. Portanto, eu poderia construir aqui, ou aqui, ou aqui, desde que estivessem em colunas separadas. Finalmente, se eu tenho este aqui de duas construções, tendo um bloco neutro e um capitel da minha cor, eu vou pegar num capitel da minha cor, e só podendo construir capitéis no topo de colunas que já tenham quatro níveis, e construir num branco, noutra coluna qualquer. Todas as colunas devem seguir as seguintes regras. Os blocos podem ser construídos em qualquer um dos espaços para construir colunas. Tenham lá blocos ou não. Se já lá tiverem blocos, então, esse bloco será colocado e construído por cima dos blocos já lá colocados. No entanto, cada coluna só pode ter, no máximo, quatro blocos. Quer dizer que não seria possível meter um quinto bloco. Um capitel, que são estas peças quadradas, só pode ser colocado numa coluna que já tenha os quatro blocos. Sempre que se coloca um bloco ou capitel, este será pontuado dependendo do nível onde foi colocado. Três pontos para o nível 1, dois pontos para o nível 2, um ponto para o nível 3, três pontos para o nível 4, e cinco pontos para o nível 5, que é o capitel. Uma peça de bónus colocada, independentemente do nível, irá sempre pontuar dois pontos. Lembrando que, quando se pontua, irá, então, andar na trilha esse número de pontos o jogador. Quando o jogador tiver pelo menos duas peças numa coluna, e essa coluna tenha mais peças da sua cor do que outra cor, incluindo peças neutras, o jogador irá colocar um dos seus trabalhadores no cimo da coluna. Se lá já estiver um trabalhador, esse trabalhador será dado ao jogador e ele irá colocar, então, um trabalhador seu. No caso de empate, será o jogador que tem a peça mais alta que irá dominar essa coluna. Na ação de colocar bónus, que é esta aqui, ou esta aqui, o jogador irá escolher um dos seus tokens de bónus, que é o 3 com o 5, e irá colocar essa peça num lugar vazio atrás de uma coluna, como é o exemplo deste, e tendo o cuidado de não virar a peça para o lado contrário. Esta peça irá aumentar a pontuação das peças do jogador nesta coluna no final do jogo. Na ação de biscar duas cartas, que é aqui, 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 ou aqui, o jogador irá biscar uma carta do topo da pilha de cartas das cores indicadas. Se for aqui, eu iria biscar uma roxa e uma cinzenta. Estas cartas irão ser colocadas à sua frente, só podendo ir para a sua mão no final do seu turno, e só podendo então utilizá-las num turno posterior. Na ação de usar uma carta do templo, que é esta aqui, ou esta aqui, o jogador irá escolher uma carta que esteja no topo de uma das duas pilhas mostradas no quadrado. aqui iria ser ou amarela ou cinzenta, aqui iria ser verde ou roxa. Irá resolver o efeito desta carta, no entanto, não a irá nem biscar nem descartar, permanecendo então a carta na pilha. Na ação de usar o centurião, o jogador irá mover o centurião no estaleiro da mesma forma como se fosse o seu trabalhador. E faz a ação onde colocar o centurião. Portanto, o centurião estava aqui, eu não podia ficar aqui nem aqui, eu teria que escolher uma destas três. Durante todo o turno, o centurião irá ser o trabalhador do jogador, indicando qual a cor da carta que pode jogar ou a ação que pode fazer. Depois de utilizado, o centurião irá permanecer no quadrado para onde foi movido. No turno do jogador, antes ou depois de biscar ou fazer a ação, mas depois de mover, o jogador pode jogar uma carta da sua mão e fazer a ação da carta. Ou pode descartar três cartas da sua mão e utilizar uma das peças de benefício que estão no centro do templo. Para jogar uma carta da sua mão, essa carta tem que ter a mesma cor da cor do fundo do quadrado onde está o trabalhador que o jogador moveu. Isto é, o trabalhador que é o seu até ao final do turno. Neste caso, obrigatoriamente teria que jogar uma carta roxa. O jogador apenas poderá jogar uma carta fazendo a totalidade da ação se possível. Se não for possível fazer a totalidade, deverá fazer o que for possível. Muito à semelhança das outras ações do estaleiro. Esta carta permite construir um bloco da nossa cor seguindo as regras normais de construção. Esta carta permite construir um bloco branco e um bloco da nossa cor um por cima do outro seguindo as regras normais da nossa construção. Esta carta permite construir dois blocos da nossa cor um por cima do outro seguindo as regras de construção. Esta carta permite pontuar um nível à nossa escolha e ganhando os pontos de acordo com esse nível. Primeiro nível sendo assim eu teria dois para um eu ganharia cinco pontos. Com esta carta verde eu vou pontuar uma coluna ganhando os pontos de acordo com as minhas peças não contando a peça de bónus de imperador se lá houver uma. Neste caso eu ia ganhar três cinco pontos. Nesta carta eu vou pontuar colunas a qual estou a dominar ao máximo de três colunas e vou ganhar cinco pontos por cada coluna que eu estou a dominar. Neste caso tendo apenas uma iria ganhar cinco pontos. Nesta carta eu vou colocar um dos meus marcadores de bónus de imperador que esteja cá fora numa coluna à minha escolha. Com esta carta eu irei escolher uma carta que esteja no meio do templo e irei fazer essa carta não descartando de seguida dessa carta. E esta carta eu irei virar um dos meus marcadores de três para cinco esteja ele cá dentro já no templo esteja ele cá fora. Com esta carta eu irei mover o centurão como se fosse o meu trabalhador e irei fazer a ação desse trabalhador. Com esta carta eu irei trocar o meu trabalhador com o trabalhador do centurão e irei fazer a ação onde está agora o centurão. E finalmente com esta carta eu poderei colocar o centurão numa casa qualquer não seguindo a lei de movimento e fazendo essa ação. Ao descartar três cartas da mão o jogador irá poder escolher uma das quatro peças de bónus que ainda estão no centro do templo. Irá-se fazer o seu efeito o mais completo possível descartando a peça para fora do jogo de seguida. Esta peça de bónus permite construir três blocos da nossa cor em três colunas separadas. Esta peça de bónus permite construir dois blocos da nossa cor um em cima do outro numa coluna. Além disso permite construir uma peça de capitel em cima de uma coluna com quatro blocos. Esta permite construir dois capitéis em duas colunas já com quatro blocos. esta peça de bónus permite virar do três para o cinco ambas as nossas peças de bónus de imperador estejam já colocadas ou estejam cá fora. O jogo termina quando um jogador coloca o seu último bloco num espaço no templo. Não obrigatoriamente capitéis ou é construída a última coluna no templo não necessitando de todas as colunas terem capitéis apenas quatro blocos. Quando pelo menos uma destas situações ocorrer será terminada a ronda indo até ao último jogador isto é à direita do primeiro jogador e procede-se então à pontuação final. Serão adicionados aos pontos ganhos durante o jogo os seguintes pontos. Serão pontuadas as colunas que tenham peças de bónus do imperador contando três ou cinco pontos por cada peça do jogador dessa cor que tenha nessa coluna com a sua peça de bónus. Neste caso ele tinha aqui duas peças cada uma valia cinco pontos portanto iria ganhar dez pontos. Aqui ele teria três peças a três pontos cada uma iria ganhar nove pontos. Este a três pontos cada uma iria ganhar seis pontos. De seguida serão pontuados cinco pontos para o jogador que tenha o seu trabalhador em cima da coluna o que significa que tem a maioria nessa coluna. Isso será feito para cada coluna portanto o verde iria ganhar cinco dez quinze pontos e o roxo iria ganhar cinco dez quinze pontos. Esta aqui não há ninguém que tenha uma maioria portanto ninguém iria ganhar pontos por esta coluna. Finalmente serão pontuadas as maiorias por nível contando os blocos brancos para estas maiorias. Se o jogador tiver mais peças suas num certo nível o jogador irá ganhar o número grande como aqui pode ser visto. Em caso de empate todos os jogadores empatados irão ganhar o número pequeno. Por exemplo o nível dos capitais que é então o nível mais alto existem um dois três verdes capitais verdes e existe um dois três capitais azuis o que significa que ambos iriam ganhar não dez mas cinco pontos cada um. No nível abaixo desse que é o quarto nível o jogador verde tem uma duas três quatro cinco seis blocos e é o que tem mais logo iria ganhar cinco pontos. No segundo nível por exemplo o branco tem um dois três quatro cinco e o outro jogador a seguir tem um dois três quatro quer dizer que o branco ganha o nível dois quer dizer que ninguém ganha nem dez nem cinco pontos. No final da pontuação quem tiver mais pontos será o vencedor em caso de empate dos jogadores empatados aquele que colocou mais blocos e capitais no templo será o vencedor se ainda assim permanecer o empate dos empatados o vencedor será o jogador mais longe do primeiro jogador na ordem de jogada. E é assim como se joga a Évora da Mebo Games. depois sabemos como jogar vamos saber as minhas opiniões sobre este jogo Évora da Mebo Games. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais dos seus componentes é verdade os seus as suas peças identadas com então aquelas trabalhadas os meeples de formato diferente a arte o tabuleiro tudo está muito muito giro gosto bastante dos componentes e da arte assim meio asterix deste Évora sem dúvida um gosto mais para este jogo. O que é que eu gosto mais? Gosto mais exatamente do que é derivado das componentes e é o seu aspecto tridimensional na mesa a elevação das colunas a construção do templo e das colunas do templo fazem com que este jogo fique muito apelativo na mesa e forneça um aspecto visual muito muito bonito que sem dúvida atrai muito boa gente que quer ver e quando vê este jogo vai querer saber como é que funciona por isso mesmo um gosto mais para este Évora e o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais da sua forma de fazer as ações através da rondela gosto muito desta rondela de ações destas escolhas que são difíceis e que temos que trabalhar um pouco o movimento é mais um nível de estratégia para saber onde é que posicionar o meeple para ir depois a seguir se não formos claro formos tapados ou formos bloqueados onde é que vamos poder ir a seguir é um jogo tático mas também nesse aspecto mas também tem uma boa quantidade de estratégia para tentarmos posicionar o nosso trabalhador ou o centurião para fazermos as ações que queremos e eu gosto muito disso e o que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos da ação de apenas colocar uma peça nossa eu acho que é uma ação menor que todas as outras da rondela acho que é uma ação de último recurso e nos jogos que joguei que já foram alguns tanto eu como a maior parte das pessoas tentava sempre escolher outra ação ou mesmo jogar cartas ou mesmo biscar cartas é uma ação na minha opinião menor que é utilizada apenas pontualmente se queremos roubar a última a última a última a última coluna a alguém e o que eu gosto de menos eu gosto de menos que as peças que estão no meio desapareçam aquelas peças de bónus acho que essas peças de bónus deveriam manter-se faz uma corrida é verdade faz uma corrida se calhar pode ser interessante a decisão mas deveria manter-se até porque o peso era mais de uma decisão o peso de ver um livro de três cartas com os bónus é uma decisão que poderia manter-se e que era difícil era difícil não era uma decisão fácil porque são três ações que podíamos fazer e por isso mesmo gosto menos e como sempre depois de saber o que eu gosto mais o que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos vamos saber as minhas opiniões globais e finais sobre este Évora da Meble Games e eu gosto muito 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 deste jogo é um jogo que eu segui de perto fiz o playtest desde o início deste Évora foi basicamente a ideia foi tida pelo João em Évora portanto eu segui muito perto deste jogo e é um jogo que evoluiu muito bem e sem dúvida com a entrada da Meble Games acho que houve aqui umas ideias que solidificaram e eu gostei muito muito deste jogo da evolução deste jogo e gostei muito como é que ele ficou é um jogo lindo na mesa é um jogo que tem que não é um jogo per se familiar é um familiar plus mas acho que com um pouco de insistência e de ir jogando com erros com coisas acho que é um jogo que depois de se aprender plenamente é um jogo que é sem dúvida bastante satisfatório ou melhor satisfaz bastante as pessoas na minha opinião não é um satisfatório é um ótimo ótimo jogo digno de ser editado em português e tem um nome claro de uma cidade portuguesa o que faz sempre muito muito interesse e é um jogo que eu acho que apela não só a pessoas ou vai apelar a pessoas portuguesas acho que é um jogo que não tem local é um jogo que os mecanismos da rondelle portanto a rondelle aquele mecanismo inovador que na verdade é inovador passar por cima dos outros trabalhadores para só conseguirmos escolher as três depois podemos dar uma gana volta é acho que pronto ou melhor é acho que não existe mais nenhuma rondelle que funcione desta forma portanto já aí está a ser inovador é um jogo que faz muito é um jogo profundo de pensamento profundo sobre sobre maiorias em todos os aspectos maiorias por colunas maiorias por níveis é um jogo que as cartas são muito muito boas eu gosto muito de utilizar cartas gosto de fazer combos com as cartas acho que as cartas são muito interessantes acho que é um jogo que eu acho que vocês todos que gostam de Euros um bocadinho tipo next step de introdutório acho que todos aqueles todos aqueles que estão nesse nível e aqueles que estão ao acima disso claro deveriam adquirir este Évora porque é um jogo excelente acho que foi uma aposta brutal da Mebo Games e pronto é tudo o que eu tenho a dizer sobre este Évora da Mebo Games e ficamos por aqui espero que tenham gostado espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo